TECTOY TECTOY, TECTOY, TECTOY WATCH IT! TECTOY, TECTOY WATCH IT! Yeah, mano! Grime Watch It! Eu sou... Tony... Garnido Vamos dançar, TECTOY Vamos dançar! Vamos dançar! Ha! Ha! Hey! Uh! 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 A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão Embarca com suas dores Pra longe do seu lugar A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão O bloco mantido Ninguém fica na solidão A verdade prova Que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Oh! Já que pra ser homem Tem que ter A grandeza de um menino De um menino No coração De quem faz a guerra Nascerá uma flor Amarela Giração 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 Amarelo E amarelo Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Toda hora Toda hora Na batida da evolução A harmonia do fascista Vai encantar a avenida E todo povo vai sorrir E todo povo vai sorrir Olha A verdade prova Que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem Tem que ter A grandeza de um menino Que um menino No coração De quem faz a guerra Nascerá uma flor Amarela Giração 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 Amarelo E amarelo E como Giração Giração Amarelo E amarelo E como Giração Giração Amarelo E amarelo Como Giração Giração Amarelo I wanna get away I wanna fly away Yeah, yeah, yeah I wanna get-away Yeah, yeah. I wanna get-away I want to fly with Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah DJ, 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 DJ Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente nova Eu sei, eu sei que ficou não desabastecer Sempre na vida, eu sei Um aluno que dá a volta de luz E mexe tanto com presente quanto ao Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou a vez, mas sei o rumo do seu dor Relaxe a mais Relaxe a mais Feel that heat, oh yeah Shatter me in love Baby, daqui é o amor Baby, daqui é o amor Baby, daqui é o amor You're the rocker right away I wanna rock with you All night Yes, I wanna rock with you All night Rocker right away Salve galera, até que dói, tá tudo beleza? Aê, faz barulho e vamos dançar Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente nova Eu sei, eu sei, que ficou não desapareceu A minha vida muda sempre lenta Uma lua que dá voltas, que dá voltas pelo céu E mexe tanto com o presente quanto a Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou a vez, mas sei o rumo do seu dor Relaxe a mais Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Shatter me in love Baby, daqui é o amor Baby, daqui é o amor Baby, daqui é o amor Rocker right away I wanna ride with you Rocker right with you Rocker right with you All night To girl I wanna ride with you All night Run it right away Deixa eu dançar Que no mundo fica a andar Minha cara Minha cuca Ficar a andar Deixa eu dançar Que é pro mundo ficar a andar Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se saneara Eu me danço guitarra Dança Dança Deixa eu dançar Que é pro mundo ficar odada Minha cara Minha cuca ficar odada Deixa eu dançar Que é pro mundo ficar odada Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se ensinara Eu te danço É mais ou menos assim Vem assim ó Tem que tá moleque Tem que tá moleque Tem que tá moleque Sentimento não prai Tem que tá moleque Tem que tá moleque Tá indo até o e-re Tem que tá moleque Pile, 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 pile Tem que conquistar não e-re Pra entender Tem que estar moleque Tem que conquistar Há semanas que tudo vem Há semanas que sem capturar Há semanas que são do bem A sequência afirma e muda Milhões de anos não podem durar O que alguns segundos na vida podem representar O Enem é criança sincera com ficção Fazendo a vida Você sabe, um sentimento não trai Um bom sentimento não trai Você sabe, um sentimento não trai Um bom sentimento não trai Você sabe, sentimento não cai Você sabe, sentimento não cai Tem que tá, moleque Tem que tá, moleque Tem que tá, moleque Sentimento não cai Tem que tá, moleque Tem que tá, moleque Tem que tá, moleque Pra entender Tem que estar moleque Tem que gostar Pobre conhecido que já se viu Pobre conhecido que já se fez Um mundo vestido de uma janela Pelos olhos de uma criança Milhões de anos não podem durar O que há com segundos na vida pode representar O ele é a criança, a sincera convicção Fazendo uma vida Você sabe, sentimento não dá Um bom sentimento não Você sabe, sentimento não dá Um bom, 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 bom Você sabe, sentimento não dá Um bom sentimento não Você sabe, sentimento não dá Um bom sentimento não Você sabe, sentimento não dá Você sabe, sente-me, não É, é, você sabe Você sabe, sente-me, não Minha alma cheira talco Como um bumbum de bebê De bebê Minha aura preta Só quem é clarividente pode ver Crer, ver, crer Trago a minha banda Só quem sabe onde ela anda Saber ali dar valor Fale quanto pesa É quem preza o louco O bumbum do tambor Do tambor Fogo eterno Fogo eterno Fogo eterno Fogo eterno Pra afugentar o inferno Pra outro lugar Fogo eterno Pra consumir o inferno Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Superdispal Superdispal Venho pra essa festa Sei que muitos tem na testa O Deus só é como um sinal Um sinal Eu como devoto Trago um cesto De alegria De quintal De quintal Ah, também Quem manda é o Deus da música Pedindo pra deixar De amor De amor Palsamo Fazer O cantor Cantar O cantar Fogo eterno Pra afugentar o inferno Fogo eterno Pra consumir o inferno Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Chupo nesse palco, nesse palco, nesse palco Dançando Let's dance Sobe lá o que será de mim Let's dance Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Let's dance Ora, vamos, ora, ora, fora O irresponsável todo de mim Let's dance Se não se peço pra deixá-la ou não Meu amor, eu me juro Que não peço pra deixá-la na mão E nem sozinha no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Let's dance Let's dance Let's dance Let's dance Let's dance Let's dance Meu amor não pode haver tristeza Nada além do fim de tarde a mais Mas depois de tantas luzes acesas Paraísos artificiais Se você saísse da francesa Eu viajaria muito, mas muito mais Let's dance Oh, 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 oh Let's dance Let's dance Let's dance Let's dance Let's dance You're gonna beat up to the radio To the radio Let's dance Let's dance Let's dance Let's dance Mon Walker Let's dance Everybody prepared Mon Walker On Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra dizer E saber o que é bom E o que é ruim é Melhor pensar de pressão e escolher Antes do fim, do fim, do fim, do fim Daqui pra frente Tudo mais é experiente Você vai aprender a ser gente O teu orgulho não vale nada E você não sabe Nem nunca procurou saber Que quando a gente ama é pra valer Bom é ser feliz e mais pra dar Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra dizer E saber o que é bom É melhor pensar de pressão e escolher Antes do fim, do fim, do fim, do fim Daqui pra frente Tudo vai ser feliz, tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente O teu orgulho não vale nada Você não sabe Você não sabe Não sabe nem nunca procurou saber Que quando a gente ama é pra valer O que quando a gente ama é pra valer O que é bom é ser feliz e mais pra dar Nada Nada E daí pra frente Tudo, 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 tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente O teu orgulho não vale nada Nada Você não sabe Nem nunca procurou saber Quando a gente ama é pra valer O bom é ser feliz e mais pra dar Nada Juro que não vai doer se um dia roubar O teu anel de brilhantes Afinal de contas tem meu coração E você pois já estou Com o teu pé No meu pé No meu pé No meu pé Você me deixou No meu pé Ai de mim que sou romântica Kiss me baby, baby Kiss me Pena que você não me quis Não me sinto nem por um triste Ai de mim que sou assim Quando eu me sinto um pouco rejeitado Me dá um nó na garganta Eu choro até secar a alma de toda mágoa Então eu parto pra outra Como mutante Como mutante No fundo Sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântico Kiss me baby, baby Kiss me Kiss me baby, baby Pena que você não me quis Pena que você não me quis Pena que você não me quis Não me sinto nem por um triste Ai de mim que sou romântico 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 Aham Essa música é nova Foi feita agora no início desse período Dessa coisa sinistra que mandaram pra gente Essa bomba que mandaram pra gente Essa bomba que a gente criou talvez O que importa é que a gente tá ligado no amor E o mundo só existe, só é real se ele for coletivo Eu me sinto uma bomba Dei que a base da imunidade Acho que vou explodir Não sei se vejo o final Pois eu me sinto uma bomba Bomba, bomba Yeah Dei que a base da imunidade Oh 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 Acho que vou explodir Não sei se vejo o final Quem de nós? Quem de nós? Quem de nós, quem de nós, quem de nós, quem de nós Pode resistir O primeiro passo a seguir O primeiro passo a seguir Quem de nós, quem de nós, quem de nós, quem de nós, quem de nós Vai resistir O segundo passo a seguir Boja, me sinto uma bomba Dei que a base da mulher Acho que vou explodir Não sei se vejo o final Pois eu me sinto uma bomba Dei que a base da mulher Acho que vou explodir A sua casa pode cair Eu te digo que a casa, a casa pode cair Pela primeira vez Eu vi você assim Assim, assim, assim Querendo me ver Mas sem poder sair Quando a onda bate forte A droga está no mundo inteiro Com a boy E quando a onda bate forte A droga está no mundo inteiro Com a boy Bomba, bomba Eu disse bomba Pois eu me sinto uma bomba Dei que a base da mulher Acho que vou explodir Não sei se vejo o final Atravesso toda a cidade só para te ver Só encontro a minha paz quando eu disser pra você Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Espero que depois disso tudo A gente consiga se abraçar Se encantar Que a gente consiga se perceber Que a gente esteja juntos Paz e amor aí galera Vamos passar por isso aí DJ, DJ, Dani, DJ Minha banda querida DJ, Dani, DJ vai DJ, DJ, olha o PA Altão, altão Vem, vem Quero ver quem manda Vem comigo, vai Amor igual Até eu Eu nunca mais Tirei Amor que eu nunca vi Que eu nunca Olha a máscara que tá aqui Tirei, tirei, tirei Amor que não se perde Tectoide, máscara Que não Tectoide, máscara De máscara, tectoide Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Tchu, tchu Amor que não se perde 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 E que não se perde Você vai chegar em casa Eu quero abrir a boca Onde você mora Não quero estar de fora Eu tive que ir embora Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Se repete Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você Muito obrigado Estamos de volta aqui Estamos de volta aqui Nessa fábrica de sonhos Então galera Fábrica de sonhos Boa noite Mais positivo do que nunca Mas também pelo samba só Que é tudo na vida da gente Tudo na vida do Brasil Mas por essa canção Que fica dedicada Para a Rejane Que luta Por essa empresa aqui Mar sob o céu Cidade de luz Mundo meu Canção que eu compus Mudou tudo agora É você A minha voz Que era da amplidão Do universo e da multidão Hoje canta só com você Então sua mulher É seu amor O seu lugar Antes de você chegar É meu tudo Saudade O meu canto Mudo no ar Faz do seu sonho Hoje o céu Da cidade Lua, lua Estrelas no chão A seus pés Entre suas mãos Hoje quero Lançar você Sempre Levanta o sol Do meu coração Já não virou Nem noivo Sou mais eu Porque sou você Continua aí Que eu vou contar pra vocês Uma história rapidinha Eu tenho o prazer Não tava combinado isso Mas eu tenho o prazer De apresentar pra vocês Um novo rosto Quem comanda hoje Essa empresa Criadora de sonhos Eu cheguei aqui pra ele Falando o seguinte Pô, que sensacional Poder tocar Nessa live Especialmente essa live Primeiro porque ela é Ela tem o poder De ser democrática Ela tem o poder De estar pra todas as idades Tem muita gente Na minha idade Que curtia A Tectoy Lá no início Da Tectoy E eu como Quando eu era criança Eu lembro que eu não tinha A grana pra comprar Os eletrônicos Que a Tectoy Tava botando no mercado E aí Você conversando comigo Falando que você quer Que a molecada Que nem eu Que nem você Tenha acesso a isso Isso me deixou mais feliz Ainda de fazer essa live Com você hoje Abrir, descuíra Com todo mundo Que tá tocando aqui Então Fiz questão de fazer isso Porque Tem investimento pessoal Investimento do bolso Investimento de vida De alma Numa empresa Que tá pagando a gente Pra poder cantar Empresa de sonhos Esses são os novos donos Faz barulho em casa Iluminação pra eles Pra que não ganhem só dinheiro E que continuem produzindo sonhos Aqui agora tá sendo um sonho Paz e amor Obrigado pelo trabalho de hoje Todos nós aqui A gente tava em casa A gente tava em casa Tava pandemia Viemos aqui hoje trabalhar com vocês Não tem palavra Não tem beijo Levanta, 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 levanta Levanta, 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 levanta Levanta o sol do meu coração Já não vivo nem morro em vão Sou mais eu O que sou você Pasto, levanta, levanta, levanta Tu, eieiiei Fei daldi Fei daldi Fei daldi Fei daldi Fei daldi É isso aí, estamos chegando aqui no nosso final Daqui a pouquinho mais duas, três músicas Vem banda nova aí Banda maravilhosa, sempre nova Sempre perfeita Não é pra economizar não, viu gente É massivo É massivo D, 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 D Quero cantar essa de vocês aí, hein? Vou aí Amanhã, outro dia No ar sai, ventania Graça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa, deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas estrenas perdidas no mar Pra chover de emoção Provejar o raio se libertou Clareou muito mais Se encantou Pela cor Milaz Prata na luz do amor Céu azul Eu quero ver o poção Lindo como ele só E gente pra ver ele viajar No celular De hype, de hype, de hype Eu quero ver o poção Lindo como ele só E gente pra ver ele viajar No celular De hype, de hype Massivo pra cima Hey! Bora, 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 bora Amanhã, outro dia No ar sai, ventania Graça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa, deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas estrenas perdidas no mar Pra chover de emoção Provejar o raio se libertou E clareou muito mais Se encantou Pela cor Milaz Prata na luz do amor Céu azul Eu quero ver o poção Lindo como ele só E gente pra ver ele viajar No seu ar de raio De raio, de raio, de raio Eu quero ver o poção Lindo como ele só E gente pra ver ele viajar No seu ar de raio De raio, de raio, de raio De raio, de raio Vambora Obrigado Galera, paz e amor Tá gostoso demais A gente queria ficar aqui mais tempo Mas ao mesmo tempo A gente também quer assistir Os ídolos da gente I wanna love you I'm treating you right I wanna love you Every day and every night We'll be together Cadê ti? With roots right over our head We shine the shelter Com vocês Na bateria, Ronaldinho Silva No baixo, Fabinho Fabinho Ferreira Nosso querido Leozinho Guitar Funk na guitarra Nosso grande mestre Alex Meirelles Nos teclados Nosso engenheiro Produtor Danny D Chega pra cá, gente Nós Viemos Na nossa casa Pra fazer amor com vocês Amor que quem tá em casa Amor limpo Amor puro Amor universal Viemos fazer amor Amor Amor, faz Amor Fazer amor Fazer amor Amor, 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 amor Amor, amor Fazer amor É o que temos É o que viemos fazer Com vocês Fazer amor Fazer amor Amor Amor, 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 amor Amor Aí, tudo bem? Amor tá ok? Coração tá ok? A mente tá ok? I wanna love, I wanna love, I wanna love Ah, 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 ah I'm with your neighbor Ah Put my heart on your neighbor I wanna bless you I wanna love and treat Love and treat you I wanna love you Every day and every night We'll be together If the roof might open our heads We'll turn ourselves up I wanna love you I wanna love you Juntos pra gente se despedir Mais uma leva de amor Daqui a pouco vocês Zira Alô Prepara o amor Prepara o amor Prepara o amor Obrigado, Tectoy Obrigado, obrigado demais Brinquedo Amor Tranquilidade pras crianças Para os adultos Trabalho Trabalho Firmeza Seriedade e limpeza De alma De espírito Honestidade Mas para as crianças Amor E brinquedo Valeu galera Paz E brinquedo Equiped Hıl D